Natal e Ano Novo estão aí e não dá para se olhar no espelho com o mesmo penteado. Por isso, preparamos três maneiras lindas e bem fáceis para você mudar o visual. Bruno de Malho, o que você vai preparar hoje para a gente? Então, a ideia e a proposta hoje é para um cabelo que vem mais como tendência para essa segunda meia-estação. Quer misturar um pouquinho de trança com o cabelo mais natural. Hoje é atual usar trança? A mulherada pode usar tranquila? Hoje é bem atual usar trança. A mulherada pode usar, abusar da trança de vários jeitos. A nossa primeira modelo já está aqui. O que você vai fazer nela, Bruno? Então, nela a gente vai fazer uma trança mais lateral e uma trança falsa, que a gente chama. O legal é a gente desfiar um pouquinho a base desse cabelo para que a gente sustente o volume dele. Mas não muito, porque a gente quer aquela coisa de naturalidade. Aí, para você não perder muito esse volume, você pode vir com um spray. Acabamos de desfiar o cabelo na frente, puxamos para trás e aí nós vamos pegando uma lateral e a outra e vamos unindo no meio e colocando um grampinho para sustentar. Tá pronto. Agora, no nosso próximo look, no nosso próximo cabelo, nós vamos fazer um cabelo para aquela pessoa que gosta de um cabelo mais solto. Nós vamos fazer ele meio preso. Vai ser só uma coisa de leve que vai dar o toque final justamente ao cabelo bonito que ela já tem. Sempre a gente trabalha com aquela ideia de dar um volumezinho em cima, com aquele desfiadinho. Depois de ter feito essa frente, pegar uma mexinha lateral, deixando uma parte solta. Essa é a ideia. Uma pequena mecha, né? Isso. E aí você vem dividindo em três para fazer uma trança mesmo. Do outro lado faz a mesma coisa. A mesma coisa. Agora você junta as duas, é isso? Exatamente. Você lembra aquele truquinho que a gente fez para sustentar aquela outra trans? Mas a gente vai usar aqui da mesma forma. Isso impede que a trança desmanche. Exatamente. Mas fica legal a ponta, olha! Nosso terceiro look, o cabelo mais curto para médio. Nós vamos fazer um penteado que se adeque bem a esse tipo de cabelo. Nós vamos fazer uma divisão bem mais embaixo. E aí nós vamos intercalar, começar a intercalar uma trança embutida aqui. E aí aqui atrás você tem a opção tanto de deixar o cabelo meio solto, como de repente você vem trabalhando alguma coisa a mais aqui. Um coque mais bagunçadinho, onde você vem torcendo o cabelo e colocando uns grampinhos para dar um acabamento.